São as duas autoridades aqui que, olha, representam realmente a Venezuela que nós queremos. Como presidente da república, quero dar uma mensagem ao povo da Venezuela que tudo nós faremos para que a democracia seja restabelecida, que vocês possam viver em liberdade. Nós nos sentimos de uma maneira bastante constrangida, porque se vocês não tiverem essa liberdade, nós aqui também nos sentimos da mesma maneira. Sabemos como esse desgoverno chegou ao poder, inclusive com a ajuda dos presidentes que o Brasil já teve, como Lula e Dilma, isso nos torna responsáveis pela situação que vocês se encontram em parte. Então a gente pede a Deus em primeiro lugar e depois nós faremos sim, ou continuamos fazendo, fazendo tudo o possível para restabelecer aí a ordem, a democracia e a liberdade. Então a gente, ao povo da Venezuela, a gente pede resistência, muita fé e eu acredito que a solução virá brevemente. Um abraço a todos e siga com Deus. O presidente Jair Mesías Bolsonaro e o seu canciller Ernesto Araujo que han expressado com contundencia o apoio para que se termine esta terrível situação que está vivendo o povo de Venezuela. Eu acho que o Brasil renace e uma vez que conseguimos recuperar a nossa amada Venezuela, Venezuela inmediatamente se vai colocar ao lado do Brasil e ao lado dos outros países do continente para seguir a luta e rescatar todos e cada um dos países que têm problemas em sua democracia. Legenda Adriana Zanotto